Olá pessoal da Durk em Casa! Estamos comunicando a vocês a nossa nova formatação, que será primeiro, segundo e terceiro trimestre, substituindo assim as quatro unidades. Essa modificação não trará prejuízo algum, pois todo o conteúdo será distribuído de acordo à matriz curricular de cada ano. Essa mudança ocorreu para atender melhor o tempo de estudo em relação ao material disponibilizado em nossa plataforma. Esperamos que você tenha um bom desempenho no seu tempo de aprendizado. Então, fica aqui a nossa proposta e aguardamos. Qualquer coisa, você pode estar entrando em contato conosco e nós vamos tirar todas as suas dúvidas.